Eu tô tentando fazer uma mini máquina de pegar ursinho, pegar brindes, pegar relógio, né, aquelas que a gente sempre vê em shopping aí. Tô tentando fazer uma réplica dela aqui e vou compartilhar a ideia aqui no canal, vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Se você puder, deixa o seu like aí pra ajudar o canal, se inscreve aí pra receber novos vídeos e novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Eu quero mandar um salve aqui pro Anderson Gonçalves Lourenço e pro Bruno EFS Santiago. Os dois pediram um salve pra São Paulo. O Anderson pediu um salve pra Bauru e o Bruno pediu um salve pra Santo André. Um salve aí pra São Paulo e pra todo mundo que assiste os vídeos do canal Fazendo Arte. Eu quero mandar um salve também pra Nelly, Lobinho Games BR, João Vitor Mocquat e pro Anderson Simenes. Espero ter pronunciado o nome de vocês correto, um salve aí galera. Pessoal, esse ano eu nem ia mais postar vídeo aqui no canal Fazendo Arte, mas pra não fechar o ano sem vídeo aí, eu vou mostrar um protótipo de um procedimento que eu tô fazendo aqui. Eu tava querendo muito fazer aquelas máquinas de pegar ursinho, até aquela máquina da chave, né, que você tem que colocar a chave no local certo pra cair o celular. Claro que é bem difícil mesmo, porque são movimentações pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo. Então eu fiz um protótipo aqui, eu vou até mostrar, tirar essas coisas daqui. Só não reparem no estado dessa caixa aqui, que foi uma caixa de um tablet que eu comprei há muito tempo, tava cheio de parafuso aqui dentro e eu queria utilizá-la como base. Aí tá ficando assim o protótipo, ele vai pra um lado, pro outro. Faz um barulho doido aqui, mas é só a ideia mesmo. A minha dificuldade aqui era como que eu ia fazer essa barra andar. Então eu fui no depósito comprar outra coisa pra fazer um ventilador, que eu tava fazendo também pra postar ideia no canal, utilizando o motor de um micro-ondas que eu tenho aqui. Então eu fui comprar essa barra aqui pra utilizar como base pra fazer o ventilador. Mas aí me veio essa ideia. Ficou bem legal porque ele anda tranquilamente de um lado pro outro. Faz um barulho aí, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui mais pra mostrar como tá ficando. Como eu disse, não reparem no estado da caixa aqui, né, que é a caixa do tablet, como eu disse aí. Tá bem velho, eu utilizei ele como base. Aqui as laterais eu utilizei essa barra aqui, que ela é com rosca. Praticamente o mesmo esquema de inversão de polaridade que a gente fez lá no carrinho. Só que no carrinho eu utilizei duas baterias de celular. Nesse caso aqui eu tô usando duas fontes. Ó, tem duas fontes ligadas aqui pra dar inversão de polaridade, né? Pra um lado, pro outro. O mesmo esquema do carrinho lá. Mas pra passar a ideia mesmo, logo mais eu vou tentar fazer uma versão mais elaborada dele, né? Como no caso do carrinho também, que eu vou tentar pegar esse ano aí pra trazer mais ideias pro canal. Até desmontar aqui, ó, usei aqui as barras, como eu falei aí, ó, que eu comprei. Colei elas aqui pra criar a estrutura. Vou cobrir aqui com EVA, que é esse material aqui, ó. Comprei também, paguei R$1,50 na folha. Cobri ele aqui pra cobrir essa coisa preta aqui que tá lá no fundo. Então eu comprei uma barra dessa aqui, vim encerrando, ó. Encerrei várias pontas, dá pra usar pra várias coisas aí essas barras. Aí, deixa eu mostrar aqui o outro lado. Aqui é onde tem a estrutura que vai de um lado pro outro. Aí o que a gente precisa aqui pra fazer a máquina, né, de pegar ursinho, pegar relógio, pegar brindes lá, né? Que a gente sempre vê em shopping, é que ele faça o seguinte movimento. Que ele vai de um lado pro outro, nessa direção pra frente e pra trás. E nessa direção pra cima e pra baixo. E lá na ponta a gente vai ter que ter uma garra, né? Pelo menos aqui uma direção a gente já tem, de um lado pro outro. Então ele funciona mais ou menos assim, ó. O motor gira aqui. Coloquei essa peça aqui que abri a gaveta do DVD, né? E aproveitando peças aí, né? Carcaça aqui de um DVD. Então ele roda aqui. Tem uma porca aqui, ó. Quando a gente aperta, a porca gira, né? Fazendo a movimentação. Como a barra é bem longa, dá pra pegar uma distância bem legal aí, ó. Aqui eu coloquei um zíper, né? Que a gente usou até no procedimento lá do joystick caseiro também, né? Sempre compartilhando gambiarras aqui no canal Fazendo Arte. Pra conseguir essa movimentação de um lado pro outro, eu utilizei essas abraçadeiras aqui. Eu chamava até de braçadeiras. É abraçadeiras, na verdade, né? Essa aqui, ó. Prendi aqui a porca. Que é só colocar a barra. O legal dessa barra aqui, por exemplo, ó. Eu serrei ela aqui. Parei até na metade. Mas mesmo assim, a porca ainda passa, ó. Ela tem que ficar 100% reta, né? Essa aqui já tá torta. Se ela tiver torta, ela vai balançar. Mas aqui ela tá indo certinho. Fiz isso aqui. Prendi a abraçadeira aqui. Ela vai fazer a movimentação conforme a peça vai rodando. Então é mais ou menos isso. Aí aqui eu colei com cola quente. Coloquei um zíper aqui, que a gente usou até lá no joystick. Gimiclip caseiro. Prendi aqui o outro motorzinho. A abraçadeira aqui com a porca. E ela vai fazer a rotação. Eu até tava pensando em alguma coisa pra fazer esse procedimento. E essa daqui foi a melhor forma que eu encontrei. Dá pra fazer várias coisas com isso. Pra quem gosta de criar, gosta de inventar aí. Estimular sua criatividade, né? Mexer com a mente é bem legal. E também pra quem tem essas coisas como um hobby, né? Criar, inventar. É bem legal aí. Quando eu mostrei esse lado aqui, eu colei aqui dois botões que eu tirei de duas carcaças de DVD. Quando a lente tá movimentada, encosta nesse botão. Ele aciona o botão e para a movimentação da lente pra ela não continuar empurrando. Então eu aproveitei ele aqui pra usar nessa estrutura. Mas como eu disse, aqui é só um protótipo mesmo. Só pra passar essa ideia aqui dessa barra que eu achei bem legal pra fazer essas criações aí. Pra quem gosta. Dá pra fazer várias coisas com essa ideia aí. Pra movimentar alguma peça que você queira. Se você gosta de criar, gosta de inventar. Talvez seja útil pra você aí. E é isso aí, pessoal. Se você puder deixar aquele like, eu agradeço bastante. Se inscreve no canal se você gosta dessas dicas, dessas gambiás. Que a gente tá sempre compartilhando aqui no canal Fazendo Arte. Como eu sempre faço no canal Fazendo Arte, eu falo dos vídeos que eu já fiz e ainda vou fazer. De repente pode ter alguma coisa que te ajude aí. Tem vídeos com dicas como você identifica se o celular é réplica ou é original. Tem vídeo fazendo a adaptação desse fonezinho aqui, que ele é só de um lado. A gente colocou dois lados com os fones da Samsung. Tem vídeos aí com unbox de powerbank de celular, Moto Z2 Play. Eu fiz também o unbox desses powerbanks aqui, caso você queira comprar e queira algumas dicas. Tem vários vídeos relacionados a joysticks aí, com algumas ideias pra jogar no celular. Tem essas aqui que eu fiz com GPS. Esse aqui é um zíper que eu coloquei e tem um suporte de GPS que vai aqui. Tem essa outra ideia aqui com reciclagem, né? Eu achei isso aqui na rua, que é um GPS. Aquele que vai na saída de ar do carro. Tem esse daqui também que eu fiz com um pedaço de headset. Então tem várias dicas aí de reciclagem. Então vamos tentar reciclar as coisas aí, né? Tem a playlist de sustentabilidade. Vamos reciclar, vamos reaproveitar as coisas aí. Tem vídeos aí com dicas abrindo controle do Xbox. Fazendo limpeza, troca de botões, troca de analógico. Algumas ideias aí pra powerbank. Esse aqui eu reaproveitei de outro powerbank. Coloquei mais células de bateria de notebook. Tem esse procedimento que a gente fez com esse joystick de DVD. Que ele tem aquele encaixe diferente. A gente colocou USB aqui com o teclado de computador. Vídeos consertando fone de ouvido tem diversos aí. Com espagueti termo retrátil, cola quente, linha de costura, fone pequeno, fone grande. Três vias, quatro vias, P2, P3. Então tem a categoria só conserto de fone de ouvido com várias dicas aí. Então aqui no canal Fazendo Arte, tudo que eu faço eu deixo a câmera gravando. Vou juntando as imagens aí, editando e postando aí no canal. Pra compartilhar a ideia, caso você queira fazer algum procedimento desses que a gente vai postando aí. Só pra tentar ajudar aí de alguma forma. Então é isso aí pessoal. Só um vídeo simples aqui pra compartilhar essa ideia aqui, né? Fechando o ano de 2018. Vamos trazer mais ideias aí pro ano de 2019. Dá pra você brincar aí e tentar criar alguma coisa com essa ideia. Só compartilhando mais ideias aqui no canal Fazendo Arte. E como eu disse, ano que vem eu vou tentar fazer ele mais elaborado aí. Por enquanto a gente vai ficando com essa ideia aqui. Não reparem no estado dessa caixa, tá horrível. Mas foi o que eu achei aqui por enquanto pra passar essa ideia. E como eu disse, esse vídeo aqui é só pra passar essa ideia. Eu queria desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí. Eu fiz mais um vídeo na intenção de fechar esse ano de 2018. Espero que em 2019 a gente consiga trazer mais ideias pro canal. Pra quem gosta de gambiarras, gosta de cabos, criação. Então tudo que vai acontecendo comigo, alguma coisa que eu compro. Ou ideias que eu quero compartilhar aqui que eu acho que pode ajudar alguém de alguma forma. Eu tô sempre compartilhando aqui no canal Fazendo Arte. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra ajudar o canal. Se inscreve aí pra receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com Mais Dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Valeu pessoal, obrigadão por ter assistido aí. A nós até o próximo vídeo. Tchau, tchau.